Oi! Eu sou a Carol do Panamone e hoje eu tô aqui com a Plange! Olá! Do Fixomos. O canal dela é sobre escrita, né? E daí eu pensei, por que não falar de um livro que eu gosto tanto e ainda não tive oportunidade de falar aqui no canal? Que é o... Sobre escrita do Stephen King, meu amor. E como o canal da Plange é sobre escrita, eu falei, ah, ela é a pessoa perfeita pra falar sobre esse livro comigo. Ela tá aqui pra comentar algumas dicas que o Stephen King dá na sobre escrita e dizer o que ela pensa, o que é que eu penso sobre elas, enfim. Primeira regra, a regra que todo mundo fala e poucas pessoas fazem, que é o... Leia muito, escreva muito. E o Stephen King, ele tem aquele... Escreva todo dia. Eu não concordo. Eu não acho tão importante você ler todo dia, até porque a gente faz outras coisas, né? Então, às vezes tem um dia que a gente não consegue escrever, ou um dia que a gente não quer escrever, não tá no clima. Então, mas eu acho importante a gente escrever com frequência e ter sempre... Sempre ficar pensando naquela história, ter ela sempre na cabeça, fresquinha e tal. Porque aí quando você for escrever, você já vai saber como são os personagens, vai saber o que tá acontecendo. Não vai ter aquele trabalho todo de ler tudo de novo, de olhar as fichas, de ver tudo isso. Porque aí você sai um pouco da imersão que você tava na história, né? Entra o meio termo de você não precisar escrever todo dia, mas você não esquecer daquela sua história, daquele seu universo. Se você é do tipo que fala com os seus próprios personagens, eles falam na tua cabeça e eles pararem de falar, tem alguma coisa esquisita aí, ó. Não deixa o Sama morrer. Eu acho que sim. Escrever muito sim, mas ler muito eu acho meio polêmico, porque tem um autor, eu não me lembro agora o nome dele, que ele disse que não é tão importante você ler muitos livros, mas sim ler o mesmo livro várias vezes. Um livro que te encante, um livro que te chame a atenção, você lê ele várias vezes. Estudar o livro quase, né? Tentando entender como é que o autor fez aquilo, como é que ele construiu aquela frase, como é que ele fez o enredo e tal. Concordamos parcialmente. Bem parcialmente, eu também acho que foi o Stephen King. Eu peguei uma citação do Stephen King que é Não encara a página em branco de maneira leviana. E aí a gente entra na questão do escreva com a sua verdade. Muitas pessoas interpretam errado isso, o Stephen King fala, que escrever com a sua verdade, escrever o que você sabe, é só escrever coisas que existem e que você vê. Assim, isso não tem a ver com isso. Se você é um encanador, você é um encanador. Se você é um encanador, você é um encanador. Se você é assim, né gente, de ficção fantástica, a pessoa precisava ser elfo. Então quem, até onde eu sei, não era um hobbit. A questão é que, por exemplo, o Senhor dos Anéis tem a questão da amizade. Na sua história, por mais que seja um mundo inventado, ou o que quer que seja, eu acho que tem muito a ver com a conexão que você cria com aquela história e como você pode ir atrás daquele tipo de personagem. Você não precisa ser uma garçonete pra fazer uma personagem garçonete. Você pode conhecer aquela pessoa, ir lá, enfim. É, você tem acesso ao conhecer, ao tentar conhecer o mundo de uma garçonete, a visão de mundo, do que que influencia o fato dela ser garçonete, né. Você, é, essa empatia é uma coisa importante pra escrever a história. Você não precisa necessariamente escrever sobre o que você é ou sobre o que você faz. Mas você pode buscar conhecer o que você quer escrever, entendeu? A escrita tem essa coisa muito bonita de, por mais que você escreva um protógono expressivo com você, você vai precisar criar várias pessoas diferentes. Então é bem legal você criar essa empatia através da escrita. A terceira dica, ele fala o seguinte. Histórias se dividem em três partes. A narração, que leva a história de um ponto A a um ponto B e por fim até o ponto Z. A descrição, que cria a realidade sensorial e o diálogo, que dá vida para o personagem. E daí, ele lança o seguinte, o senhor Stephen King. Onde estão em reza o Stephen King? Em lugar nenhum. Eu acho muito polêmico. O Stephen King diz que, na verdade, ele não planeja uma história. É isso que ele tá querendo dizer, que ele não planeja. Ele não sente e fala, ó, aqui vai acontecer isso, aqui... Até porque ele é um autor de mistérios, de suspense, de terror, fantasia. Então, assim, ele gosta de se sentir surpreendido com a própria história. Isso é muito interessante. As histórias são como posses e você precisa encontrar a forma perfeita. Ele diz que você vai escavando, escavando, até que você vai encontrando aquela história. Encontrando as características da sua própria história que você tá querendo contar. Eu enxergo muito a história assim, mas eu acho que é necessário um pouco de planejamento, né? Porque, gente, eu não sou Stephen King. Eu faço uma história sempre com planejamento. Eu não consigo escrever sem planejamento. Só se for um conto curto, sabe? Que também vai de você. O que é melhor para você, né? Para o Stephen King, no caso, é sentar ali e sair escrevendo. É, e dar certo para ela. E não é demérito, entendeu? Se você não faz assim, não é nenhum. São fórmulas, falam que é o jardineiro e o engenheiro. O jardineiro é aquele que tá plantando e ele tá colhendo, assim, mais Stephen King. E o engenheiro é aquele que projeta. Projeta, planeja para depois começar. E agora, por fim, o Stephen King fala que você precisa fazer pelo menos duas versões do seu livro. Uma de porta fechada e a outra de porta aberta. O Stephen King é um ser, né, que não é deste mundo. Ele diz que você precisa escrever o seu rascunho até três meses, que é a duração de uma educação. Por que que ele fala que faz isso? Assim, é aquele momento dele com ele e-mail em que ele vai errar, que ele vai escrever, que ele vai colocar... A escrita em porta fechada é aquele momento que é você e você. O escritor e o escritor e o livro. Exatamente. Você tá escrevendo o que vem na sua cabeça, sem muita pesquisa, eu acho que é o que ele tá falando, assim. Ele vai pesquisar depois. Sem muita pesquisa, sem mostrar para as pessoas, que ele também vai mostrar depois, quando for a escrita de portas abertas. Isso, é o rascunhão mesmo, assim. Depois que você passou por esse momento escrevendo de portas fechadas, você agora vai para o de portas abertas. Que é tipo, terminar de escrever o seu livro, vai dar uma mexida ali. Agora a revisão é aquele momento de você ver o que pode mudar, o que não tá encaixando muito bem. E mandar para os leitores beta, assim. A mulher dele, né, que era a leitura perfeita. Ele diz no livro que ele vê a mulher dele como uma leitura ideal para ele. Então ele escreve pensando nela, pensando se ela vai gostar. É. Muito amor. Muito amor, muita fofura. A gente recomenda muito que você leia. Com certeza, é leitura obrigatória para quem quer ser escritor. Super obrigatória. E é uma delícia ler esse livro. Eu acho que não tem quem não... Sabe que eu já emprestei para uma amiga e ela falou, que cara insuportável. Sério? Querida. O quê? Ele é um livro bem recente. Ele foi escrito em 2000, né? Foi, é. Foi publicado em 2000, aliás. Mas já é um clássico comum. É um livro muito importante. É uma referência para qualquer um que queira ser escritor. Se você quer conhecer um pouco da vida do King, a primeira parte é incrível da vida dele. É, tem gente que fala para pular essa parte, mas, gente, não pula. Eu amei. Não pula, não pula. Porque, além de você saber a vida dele, você também vai ter algumas dicas aí de como foi a trajetória dele. Até ele chegar um dia de semana. Ai, gente, e eu vou te falar, tem uma parte desse livro que eu chorei muito. Então, assim, o Stephen King fala com você como se você fosse um amigo dele numa mesa de bar. Sim. E eu acho que super vale a pena. E é muito, é como se você estivesse mesmo conversando com o livro. Conversando! Teve uma hora que ele estava escrito um negócio no livro, aí eu escrevi assim, eu também. É um livro para você ter e consultar sempre. Com certeza. Fica a dica para vocês aí do livro. E eu queria aproveitar a Blanche, agradecer a Blanche que veio aqui, muito linda. Visitem o canal dela, eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Tudo bonitinho. Dá um like no vídeo se você gostou. E se inscreve no canal se você não é inscrito. Beijos. Tchau. Tchau.